Eu só caio sinfão no beat e tipo gato vou cair de pé De olho neguita que nem mulher, gênio no beat que nem canhier Kill a man, chebu manier, kill a man, chebu manier Finé é tua, carreira é tua, sou teu boss, eu não move, você não é tua Rapres amado que mandam bares, em pouco tempo apago tipo giz Não preciso dupla os dentes x, vou matar e foder os vãos do muniz Ride it on my enemies, bisturi pra arrancar os teus rins Vou te pôr de quatro, minha mena triste, deixa uma cicatriz Vi dizer que receberam um Porsche, vem cá me fazer um broche No meu Bentley, e tire essa lata dos dentes antes que não maleja Melhor ataque a defesa, pobres armados que viram riqueza Mundo a deteta, a vossa queda, mas já saiu, dizem saiu Agora é que a ponta é o partido, onde é que já se vira? Melhor música em 2020, man, não daria essa merda o Yannick Breathe, motherfucker, e se eu escorrer, eu tava lá Samurai vos roubou, agora tá em Vepo Why you motherfuckers made me fall, se ele fall, you all fall Dollar bill, take a chill, bill, feel, deal, esse nigga é mau I will never kneel, feel, no nigga, mata cobra e mostra o pau I will never chill, kill, any motherfucker que tem know how Não mando foda-se, son of a bitches You niggas ou snitches, can't fuck with my riches You niggas ou snitches, can't fuck with my niggas You niggas ou snitches, can't fuck with my bitches Eu sou o fogo, não consegues apagar O problema é que não consegues lidar Eu sou a foda que não consegues esperar Monstro, 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 porra Eu sou monstro, monstro Kill a man, é mesmo monstro Monstro, monstro, porra Eu sou monstro, 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 porra Eu sou Kill a boom my yay 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 Kill a Buma Ye, Kill a Buma Ye 20 anos de carreira brada, não confunde mesmo, eu sou o cara Já atuei no mesmo palco, R. Kelly, Rick e Rossi, 50 e Sam Chris Brown, com um meitão, pica-mei tua sangue nessa água E eu pareço mal que nem um tubarão, levo esse motherfucker underground Perderam a vivenda lá na Tuga, motherfucker, isso é mau gestão Pensei que eram vivos, afinal são mortos, bitch, niga, sem visão Breathe, motherfucker Samurai Vesco Boa agora tá a vender pó Why you motherfuckers, man, it me fall, se ele fall, yeah, I'll fall Dollar bill, take a chill, bill, feel, deal, esse nigga é mau I will never kneel, feel, no nigga, mata cobra e mostra o pau I will never chill, kill, any motherfucker que tem no how Eu mando o fodece, insano, vou bitches, you niggas, os niggas, can't fuck with my riches You niggas, os niggas, os niggas, can't fuck with my bitches Eu sou o fogo, não consegues apagar, o problema é que não consegues lidar Eu sou a foda, não consegues esperar Monstro, 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 porra, eu sou monstro é monstro man che Nemonho monst monstro monstro porra el fon monstro 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 porra el fon et key la boom my yell we northeast and key la boom my yell kill la boom my yell kill la boom my yell